O show tava pra terminar A última canção te ofereci Era melhor não demorar Pra acabar, pronto alguém não colar Na sua Pra saber seu nome, seu telefone ou coisa assim Eu tenho planos pra nós dois Pra nossa noite não ter fim Contar estrelas ao luar Amanhecer e te beijar Quem sabe até me apaixonar por você Terminei de cantar E desci pra falar Que eu te quero só pra mim Quero você pra mim Sei que eu te quero pra mim Quero você pra mim Sei que eu te quero pra mim Eu lá do palco aplaudi você, que olhava pra mim, eu sem saber, o que fazer pra me conter Linda, charmosa, maravilhosa, se destacava de tão gostosa Ah, eu pirei, quase me descontrolei, aquela música cantei e te dediquei E não tem erro, sim é paixão, você é o show no palco do meu coração O teu olhar, o tempo eu te encontro ao meu Sem disfarçar, mas foi todo um sinal pra mim O show tava pra terminar, a última canção de fim Era melhor não demorar, pra acabar, pra outro alguém não colar Era o nosso ar, pra saber seu nome, seu telefone ou coisa assim Eu tenho planos pra nós dois, pra nossa noite não ter fim Contar estrelas ao luar, amanhecer e te beijar Quem sabe até me apaixonar por você, por você Terminei de cantar e desci pra falar que eu te quero só pra mim Oh, pra mim Só pra mim Só pra mim Oh, pra mim Só pra mim Legenda por Sônia Ruberti